Eu nasci para te amar, também quero ser amado Alguns beijos que me desses, estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo, tem um cofre bem fechado Para não correr perigo, para nunca ser roubado Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Que bonito amar na vida, amar bem e bem escondidinho E não contar para ninguém Meu amor é todo seu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quando as almas vivem tristes, nesse mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Meu amor é todo seu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quando as almas vivem tristes, nesse mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Música Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Essa é a pegada falangueira do Valdir Passa de Porto Velho a Porto Velho Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor E tá chegando um novo sucesso agora, olha o fim com amor aí E tá chegando um novo sucesso agora, olha o fim com amor aí Fica amor, por favor, não diga Aí fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga Aí fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Oh, vem dançar, solte um pouco Sim, 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 sim Fica amor, por favor, não diga Fica amor, por favor, não diga Ai fica junto, que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Oh Que coisa linda, minha gente Eu sempre ouvia falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma dolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que eu pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade agora sou muito apaixonado Paixão ingrata que chora e reclama Quem tanto amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que chora e reclama Pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Música Música Numa fazenda povoada uma viúva pertencia O quadrado de Seis Maria Mas tudo meio atirado Alguns capos de mato, seve de abrigo de verbo Onde se tirava o cerno pra arrumar o namorado Música No terreiro de galinha carijope na descenda Por baixo do arvoredo havia alguns cabritos Uma invernada grande e um lajado cruzava o meio Onde parava o roteiro era um chapadão bonito Música Até primeira vista do ano eu encontro com ela E acabaram numa cela num petiço maçador Convida da outra cela onde foi bem recebido Pois o chapéu nunca vindo no resto do maçador Faz isso Eita coisa lê Música Vamos lá senhor Música Um índio de Seis Galdélios Mandado dos quatro ver Pra falar no casamento na estança se chegou Já de primeira vista deu de encontro com ela E acabaram numa cela num petiço maçador Música Comvida da outra cela onde foi bem recebido Pois o chapéu nunca vindo no gesto muito bonito Dali pra ir pra cozinha lhe oferecer um pastel Também tinha pão com mel, café preto e bolo frito Música Foi poucas paleteadas, aguento no assunto Casar e viver junto, estaria disposto A frita era de se haver duas precisão A fazenda é do patrão e eu preciso de imposto Música Botou a fazenda em ordem e já não tem do que fazer Se associou no CTG e se entrosou com a gauchada Quando rocava a gaita de uva estava bom O índio puxava a pôr numa rancha era falseada Música 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 Música